O quinto, vereador Rafael Benevides. Alô. Como dizia o saudoso constituinte Ulisses Guimarães, a política é que nem nuvem, se olha pra cima é que nem o céu, se olha pra cima tá de um jeito. Se virou, olhou pra cima de novo, já está de outro jeito. E agora é como continua aqui nessa casa. As pessoas que estão hoje gritando, bradando, falando alto em nome da justiça, da moralidade, da honestidade, são as mesmas pessoas que defendiam, que defendiam não, são as mesmas pessoas que ameaçavam de cassação aquele prefeito, o ex-prefeito Nilton Lima, o finado Nilton Lima, porque o PT, como fez com o Dilma, fez com o Nilton, matou, porque o PT é uma fábrica de defunto, botou a mão mata, que eu nunca vi nada igual. Aí, vamos cassar o prefeito Nilton Lima. Calma, chama aqui, vamos conversar. Nomeou como secretário, pra não ter cassação. Quando foi secretário de planejamento, abaixou a cabeça e deixou o prefeito fazer o que quis, de FGTS, de merenda escolar, de tudo, e depois disse que votou contra a escolha do prefeito, sabe por quê? Que ele, o ex-prefeito, escolheu uma menos pior que ele, escolheu Carmelita. Foi por isso que ele ficou chateado e votou contra a escolha do prefeito, que até então, ia e voltava, ficava pra lá e pra cá, parecia que aqui tinha uma escada rolante, da Câmara pra prefeitura. Eu nunca vi nada igual. Você tava aqui, daqui a pouco já tava lá, na virilha do prefeito, de Nilton Lima. E fazia o que ele queria. Aí, quando voltava, me tirava. Depois eu voltava de novo, a serviço. Quando o prefeito fez o parcelamento do FGTS, o secretário de planejamento, que eu acho até errado, quando o cara sai pra ser candidato a vereador, foi votado, foi eleito, pra ser vereador. Não é pra negociar e botar faca na cabeça de prefeito, pra ser secretário, não, porque senão vai caçar. É o que Temer tá fazendo agora com Dilma. É o que fez agora com Dilma aí. Toma aí, provando do próprio veneno, de uma maneira muito maior. Então, a política é dessa forma. As mesmas pessoas que estão aqui fora hoje, gritando, estavam em casa, no ar-condicionado, negociando direitos e garantia dos trabalhadores. E por polícia, a gente não tem que ter medo, não. Como foi dito por variador, a gente tem que ter respeito. Que tem que ter medo de polícia, mas não é bandido que anda descobrindo a lei. Então, a gente tem que precisar respeitar as pessoas e a história. Quando o Nilton foi prefeito, as pessoas que estão aqui gritando estavam em casa omissas, caladas. Porque a barriga tava cheia. E agora tá sendo contrariado, é vir pra cá dizer que tá defenderam direitos e garantia. Não tá nada, não. Não vem omitir nessa casa, não. Já basta. Em votação, os vereadores que aprovam o artigo... Olha, eu quero pedir aos vereadores a colaboração, porque nós estamos no artigo 5º. O artigo 5º, eu gostaria até que o vereador Ivo lê esse aqui, mais uma vez, só pra gente entender o que é que está em discussão. O artigo 5º. O artigo 5º, revogam-se as disposições em contrário. Trata-se que revogam-se as disposições em contrário. Em discussão, o artigo 5º. Em votação. Em discussão, o artigo 5º, o vereador Fábio Magal. Seu presidente, eu não tô com pressa de ir pra casa, é interessante, é interessante a discussão aqui no plenário, tá... Mas a questão não é pressa. Tá muito... Olha bem, vereador, Magal. Entenda. Fora do tema, qualquer vereador pode, posteriormente, chamar a discussão, sem prejuízo. Mas é que o artigo 5º precisa ser conclusa a votação, a discussão e votação. É só isso. Sobre outro tema, pode ser discutido agora, a posteriori. Ok? Em discussão, artigo 5º. Mas eu vou discutir que tem um vereador que a PCDU aí, tá falando, claramente, defendendo, defendendo o governo. A vossa excelência pode... Mas eu poderia falar? Ele falou, eu posso falar? Não. Não é verdade? Senhor presidente, eu não aceito vir aqui, vereador, defender o prefeito. Um prefeito que desvia combustível. Que desvia combustível. Qual o vereador que tem a moral de defender o prefeito aqui? Porque é tão corrupto quanto ele. Tão corrupto quanto ele. Um vereador que... Um prefeito que... Que abastece... Abastece... Abastece ônibus. Abastece ônibus. Parado. Desde o governo de Newton Lima. Você está entendendo? Isso é desvio de dinheiro público. Isso é desvio de dinheiro público. Isso é roubo. Ok. Senhor presidente. Ok. Então tem vereador aqui que não pode ter uma hora de estar defendendo o governo. Ou atingindo aqui quem já passou. Principalmente defendendo aqui... Diminuindo aqui o colega. Isso é uma falta de respeito. Isso é uma falta de respeito. Em votação. Os vereadores que aprovam o artigo 5º permaneçam como se encontram. Aprovado o artigo 5º. Vereador Gilmar Sodré. Senhor presidente. Em redação final. Redação final em bloco. Vereador... Jami Wock. Nada opor. Vereador Jami Wock. Vereador Ivo Evangelista. Vereador Rolalavine. Aprovado em redação final. Gabinete do vereador Roque do SESP. Requerimento número 085-2016. Indico ao seletivo senhor prefeito Jabir Ribeiro. Que eu determine o setor competente que façam em caráter de urgência. A remoção da estação de tratamento de esgoto de Esgoto do Meaza. Localizado no Alto do Mambá, Pernanissá. Para reforçar. Segue em anexo o ofício gerado pelo senhor pastor Robson Oliveira. da igreja Batista Benezé. Requerimento de autoria do vereador Roque do SESP. Em discussão e votação aos vereadores. Que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento por unanimidade. Gabinete do vereador Roque do SESP. Requerimento 086-2016. Solicita ao prefeito Jabir Ribeiro. Que determine o setor competente. Que construa um centro de cultura, esporte e artes em Mambap. Para reforçar que segue em anexo o ofício da comunidade. Requerimento de autoria do vereador Roque do SESP. Em discussão e votação aos vereadores. Que aprova e permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Gilmar Sodré. Requerimento 092-2016. Requeira mesmo a presença plenária. Que seja encaminhada ao serviço do senhor prefeito. A pedido de desapropriação do antigo Iguap Tênis Clube. Localizado no bairro do Iguap. Que hoje se encontre em total abandono. Para a construção de quadra poliesportiva e creche. Visto que atenderá a necessidade dos pais. De famílias que na sua maioria. São funcionários daquele distrito industrial do Iguap. Essa construção é em seu antigo de toda a comunidade. Senda creche e serviço indispensável. Para atender as crianças nos primeiros anos de vida. E no sentido da efetivação dos direitos das mulheres. Acessarem ao mercado de trabalho. E sendo a quadra poliesportiva. O foco da antisocialidade educativa. Do esporte. Aponta para o resgate dos valores humanos. Como amizade, cooperação, solidariedade e respeito. Requerimento de autoria do vereador Gilmar Sodré. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam. Permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 094 do gabinete do vereador Ivo Evangelista. O vereador signatário no uso de suas atribuições legais. Garantido pelo inciso décimo do artigo 98. Do regimento interno desta igreja Casa de Lei. Vem requerer a mesa após a anuência soberana plenária. Gilberto Fialho. Composto pelos senhores pares desta casa. Que seja disponibilizado espaço na sessão ordinária do ponto dia 27 de abril. Para explanação do gerente local da Embasa, a senhora José Lavinde. Para esclarecimento a esta casa. Sobre o racionamento de água em Deus. Requerimento de número 94. De autoria do vereador Ivo Evangelista. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam. Permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Gabinete do vereador Fábio Magal. Requerimento 095-2016. Requeira a mesa com a devida anuência plenária. Que seja concedido um espaço no superior a 15 minutos. Em sessão ordinária subsequente. A fim de que a senhora Adelvira de Jesus. Presidente da Casa de Apoio dos Deficientes Físicos de Ilhéus. Cadefe. Para que faça uma explanação sobre a situação em que passa os deficientes físicos de Ilhéus. Requerimento de autoria do vereador Fábio Magal. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam. Permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento do gabinete do vereador Fábio Magal. De número 96. Requeira a mesa ouvindo o doutor plenário. A realização de uma sessão especial. Conforme o artigo 35. Inciso 12º do regimento interno. Que terá como objetivo. Tratar de questões pertinentes aos deficientes físicos de Ilhéus. Com a participação do secretário de saúde e desenvolvimento social do município. Além de outros segmentos da sociedade. Que possam colaborar. E discutir as dificuldades enfrentadas. Vereador Fábio Magal. Requerimento no sentido de uma sessão especial. Para tratar sobre a questão dos deficientes físicos de Ilhéus. em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Cabinete do vereador Jamiu Oque. Requerimento 097-2016. Agradeço o senhor presidente Tassísio Pachão. Vereador signatário com assento nesta casa legislativa. Número das atribuições que ele confere ao regimento interno. Solicito a vossa excelência que seja submetida. O presente requerimento para apreciação do plenário. Se aprovado, enviar um ofício ao excelente do PP de Abreu. Solitando que o meio viabilize com medida de urgência. Segundo Secretaria de Saúde. A reforma do posto de saúde Sara Kubitschek. Localizado no Parque Vantio. Requerimento de número 97 de autoria do vereador Jamiu Oque. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Gabinete do vereador Jamiu Oque. Requerimento 098. O vereador signatário com assento nesta casa legislativa. Número das atribuições que ele confere ao regimento interno. Solicito a vossa excelência que seja submetido o presente requerimento. Para apreciação do plenário. Se aprovado, enviar um ofício ao excelentíssimo prefeito. Jami Ribeiro. Solicitando que o meio viabilize junto ao setor competente. O calçamento do loteamento do rei. Localizado no bairro Teotônio de Vilela. Próximo à igreja católica. Entrando à primeira direita. Em discussão, requerimento de número 98. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção. Gabinete do vereador Ivo Evangelista. Moção 027-2016. Moção de congratulações à nova diretoria eleita da Associação de Moradores do bairro Naniçá. Senhor presidente, requer à mesa, no termo regimentais, a emissão de moção de congratulações à nova diretoria eleita da Associação de Moradores do bairro Naniçá. A presente moção atende os requisitos necessários para a justa homenagem, considerando a importância da organização da comunidade representada pela Associação de Moradores, que elegeu recentemente a chapa Grupo ProUrbis. Tendo como presidente o senhor Hernaniçá e vice-presidente Valdemir Borges. Desta forma, é de suma importância a aprovação desta moção. Eu quero informar a todos que nós estamos com a pane aí em todos os condicionadores de ar, em função daquela queda de energia que não foi ainda possível arrumar. Em discussão, a moção de congratulação de autoria do vereador Ivo Evangelista. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, devido a aprovação desta moção, solicitaria a vossa excelência que fosse entregue até sexta-feira, que é a posse da nova direitoria. A possibilidade. Ok. Moção de congratulação número 16 de autoria do vereador Raimundo do Basílio. O vereador signatário que subscreve requer que aporte a tramitação regimental e desejando que seja consignado em ata de nossos trabalhos, voto de louvor e congratulações a todas as mulheres pela passagem desta data 8 de março, onde convivarão o Dia Internacional da Mulher. Você tem que chamar depois. Moção de congratulação de autoria do vereador Raimundo do Basílio em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam em discussão. Vereador Lucas Paiva. Seu presidente, seria muito bom se cada um vereador que está aqui respeitasse cada indicação e requerimento como respeitou o projeto do prefeito. Eu queria que V. Exª chamasse a atenção de cada um, porque o plenário já começou a ficar vazio. Era isso. Ok. Em votação, a moção de congratulação de autoria do vereador Raimundo do Basílio. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Ok. Sem mais, seu presidente, para votação, vamos agora. Nesse momento, declaro vereador Dero pela ordem. Ô, seu presidente, aí encerrando, já sei, o vereador Rafael saiu e ele falou mal aí do nosso partido dos trabalhadores. A gente sabe que tem gente que errou no partido e está sendo punido, diferente dos demais partidos no passado. E quero dizer, ele não está, mas eu quero deixar registrado, que embora exista essa mídia toda no PT, mas o partido que tem mais envolvido na corrupção da Lava Jato é o partido dele. É o partido que ele participa, que é o PP. É porque a mídia coloca como o PT. É o partido dele. E eu quero também, presidente, registrar que embora não participei do governo Newton, e não tenho nada contra quem participou, mas eu quero dizer que o governo Newton, para o servidor, ao final do seu governo, o servidor teve um ganho de aumento de 54%. Coisas diferentes que esse governo vai finalizando o mandato dele, não deu 0% e fala em demitir servidor. Essa é a grande diferença. E se tivesse uma votação hoje, dentro dos servidores, já perdia de 100 a 0. Newton ganharia para ele, que isso é vergonhoso. Declaro aberto o pequeno expediente oral. Vereador, vereador Alzi Mário, posteriormente o vereador Jó. Alô. Presidente, eu faço desse pequeno expediente oral.